Olá, eu sou o Zoião, estou como secretário-geral do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos e Região. Vou pedir permissão para tirar a máscara aqui. Atenção você sócio, atenção você sócia, nós temos uma grande novidade. Até o dia 30 de outubro, do dia 2 de outubro até o dia 30 de outubro, estão sendo feitas inscrições para o sorteio de final de ano da nossa colônia de férias em Caraguá. Então é importante você, até o dia 30, venha fazer a sua inscrição e o sorteio será realizado no dia 6 de novembro, às 18 horas, no quinto andar, aqui na sede do sindicato. Então contamos com a presença de todos. Evidentemente, nós estamos aguardando um novo decreto da Prefeitura de Caraguá para a possível abertura da piscina da colônia. E assim que nós tivermos qualquer informação, estaremos avisando para vocês, associados. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.